Fala galera, uma boa tarde pra você, está começando o Alvivaço, o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, pelo canal 12.3 em TV aberta, além do canal 7 da NET e 9 da Vivo TV. Estamos também na internet, em câmarasjc.sp.gov.br e estamos também no YouTube, digite arroba tvcâmara sjc. Eu sou Vieira Júnior, eu vou com vocês nesta sexta-feira, sextou, hein, até as três da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, gente da melhor qualidade, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Bruno? Boa tarde. Boa tarde, Vieira, boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte, ainda mais na sexta-feira, que a gente já vê aí, ó, chegando o sábado e o final de semana. Que beleza. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando Papai Dolorenzo, o mascotinho do Hora do Esporte. Luizão, seja sempre bem-vindo àquele soquinho maroto, grande Luizão, levando a informação pra comunidade surda que gosta do esporte aqui de São José dos Campos, tá certo? E olha só, a gente começa falando de basquete. Na última quarta-feira, o time do São José Basquetebol estreou jogando em casa pelo NBB 16. Aliás, essa que é a maior edição da história do NBB com 16 clubes. São José recebeu o time da Unifacisa lá da Paraíba e com um segundo quarto horroroso, como diz o professor Dalvi Rosa Moreira, placar de chupetinha, o São José foi derrotado. Quem esteve por lá e conta pra você como é que foi a partida, é o nosso repórter, o Paulo Ricardo e o cinegrafista Fábio Negrão, o nosso Big Black. Solta, Matheus! A torcida no Lineu de Moura estava confiante para acompanhar a estreia do São José Basquetebol no NBB. E quando a bola subiu, o argentino Leonardo Lema abriu o placar para os donos da casa. Mas Antônio deu o troco na mesma moeda. O São José começou a dominar o garrafão com o Carbonari. E com a habilidade de Lema, abriu 9x2 para o São José e pedido de tempo de César Guidete. A paralisação deu resultado e a defesa do Jacaré melhorou. Azar de Chorio. Solanas recebeu o passe picado e diminuiu para os paraibanos. O São José começou a ficar nervoso. Mas o garoto Pedro Infante recolocou o São José na partida. E no último lance do primeiro quarto, a vantagem do São José poderia ser maior. Mas o vídeo-cheque anulou o gatilhaço de Diego Figueiredo. E os primeiros 10 minutos terminou mesmo com 3 de vantagem para os donos da casa, 14x11. Já no segundo período, só deu o Unifaciza. Que logo empatou a partida em 16x16. E virou na jogada individual de Solanas. Pedro Chorio recolocou o São José à frente, em 19x18. Restando mais de 6x30 para acabar o primeiro tempo. E acredite, essa foi a última sexta do São José no primeiro tempo. O ataque simplesmente parou. E os visitantes fazendo a festa em pleno Lineu de Moura. E com essa cravada de Gerson. E o gatilhaço de Rafael Rachel fechou o segundo período em incríveis 22x5 para os visitantes. E 33x19 no placar. Na volta do intervalo, a partida teria que ser de recuperação para o São José. Mas as tentativas nas bolas de 3 de Augusto só davam aro. Até que Chorio desencantou nessa bola chorada. A marcação defensiva melhorou. E Diego Figueiredo calibrou a mão e colocou o de chuá para cair para 11 a vantagem. 38x27. O jogo ficou equilibrado com as equipes trocando cestas. O São José na bandeja e o Unifacisa nos lances livres. E em um terceiro período igual, tecnicamente, o São José venceu a parcial por 20x17. Caindo a diferença para 11 pontos. 50x39 para a Unifacisa. No último quarto, era tudo ou nada para o São José, que precisava buscar o resultado. Logo no começo, o Lema diminuiu para 9 e a vantagem para a Ibana. E na jogada individual de Diego Figueiredo, caiu para 7. Mas o Jacaré logo respondeu e a vantagem já estava em 13 pontos. Renato Carbonari chamou a responsabilidade. Com essa cesta e falta, conseguiu o ataque de 3 pontos. E na sequência, aproveitando o rebote, colocou mais 2 para a conta. Caindo para 7 a vantagem para a Ibana. Mas Solanas jogou um balde de água fria na reação do São José. E depois de algumas trocas de cestas, não deu para o São José, que estreou com a mão esquerda. Vitória da Unifacisa no Lineu de Moura, 68 a 62. Com maior qualidade no segundo período, acabou dando muita coisa certa. E a gente conseguiu abrir uma diferença que nos ajudou. Tivemos um saldo bom para o segundo tempo. Para a gente era um jogo fora de casa, dificílimo. Eles estavam com todo um paulista a mais de preparação, muito melhor preparado fisicamente. Mas acho que a gente soube igualar bem isso. A gente soube escolher bem as bolas que a gente queria que eles fizessem. E ter até um certo controle do jogo durante os 40 minutos para conseguir essa vitória. A estreia não foi como o São José Basquetebol esperava. O time até jogou bem. Ganhou 3 dos 4 períodos. Mas no segundo quarto, oscilou. E isso foi determinante para o resultado. Acabou que no segundo quarto foi muito doloroso para nós. A gente foi muito tomada de decisões erradas. A gente defendeu bem, conseguiu recuperar acho que 6 bolas. No segundo quarto, uma defesa boa. Mas a gente não teve a lucidez de atacar bem. Ó, somzão do nosso Israel. E o Israel está virando um DJ praticamente. Mas o detalhe é o seguinte. 22 a 5 não dá, né, Brunão? Que placar de chupetinha. O segundo quarto foi o determinante para a derrota do São José. É, ainda mais como até o próprio jogador do Unifascista falou. O São José vinha mais até preparado um pouco. Porque o Campeonato Paulista, em todas as modalidades, o Campeonato Paulista, até pela potência, entre aspas, econômica do Estado, ela também no esporte, ela acaba deixando os estaduais, tanto no futebol, no futsal, enfim, no basquete, um pouco mais forte do que de outros estados. Então, o São José fez um bom Paulista, chegou nas quartas de final, poderia até ter passado, por detalhes não passou. E a gente esperava que o São José faria um jogo melhor até nessa estreia aqui no NBB. Mas a gente não viu isso, principalmente no segundo quarto, até o Paulo colocou na matéria, que o time do São José parou, o ataque não fez mais nada. E tomou de 22 a 5 no segundo quarto e aí não tinha como segurar. Você ficar dentro de um quarto que tem 10 minutos, você ficar mais de 6 minutos e meio sem fazer uma cesta, realmente é preocupante. É claro que foi uma pane, é claro que isso acontece... Aliás, com o São José, ele tinha a pane do terceiro quarto, agora passou para o segundo, né? Mas não pode acontecer, ainda mais contra uma equipe que se equivale aí em termos de qualidade dentro da competição. Faz parte... E agora, Bruno, não tem tempo para ficar lamentando essa derrota, não. Porque hoje já tem jogo contra o Fortaleza. Coloca para a gente aqui, Matheus, o caminho do São José, pelo menos nessa primeira fase. Olha lá, derrota para o Unifacisa, primeiro jogo em casa. Hoje, 19h30, 7h30 da noite, tem São José e Fortaleza do Ceará. E depois o São José tem mais dois jogos em casa. Depois sai aí para três, aliás, para dois jogos fora de casa. Depois joga em casa, uma cacetada de jogo em casa também e tudo mais. É uma tabela meio esquisita, mas eles também fazem de acordo com a logística, para evitar vários deslocamentos. Então, por exemplo, times do Rio já vem para cá, joga duas vezes e assim sucessivamente para evitar gastos maiores. Enfim, é o campeonato. São José tem quatro jogos em casa, tem que aproveitar esses jogos em casa para poder fazer o bom resultado. E lá na frente, poder chegar mais tranquilo para a competição, para as fases finais de playoffs. Brunão, ainda no assunto basquete, a gente vai falar agora do feminino. Porque ontem, no ginásio do Teatrão, o São José Basquetebol Feminino entrou em quadra pela sua última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista Adulto. E venceu o Catanduva pelo placar de 81 a 59. Grande placar, hein? Tendo como principais destaques a Alapate, com 18 pontos, 5 rebotes e 8 assistências. Seguido pela Alana, 15 pontos, 8 rebotes e 9 assistências. Bela vitória do São José, Brunão. Boa vitória, né? O São José tinha essas duas equipes aí que muito provavelmente venceria, né? O São José venceria, era favorito e conseguiu, né? O São José conseguiu fazer o resultado e se recuperar no campeonato, né? O São José começou muito mal no campeonato, agora conseguiu essa reação aí no campeonato, né? Aos poucos, as meninas do Sub-23 com as outras jogadoras mais experientes, elas vão se encaixando, né? Então, no decorrer do campeonato, é como se trocar a roda com o carro andando, né? Então, elas, durante o campeonato, elas vão se encontrando, se encaixando. E aí, quem sabe, na fase final, aí o São José consiga surpreender. Pois é. Matheus, coloca pra gente a classificação de momento do Campeonato Paulista. A gente vai ver o São José, neste momento, assumindo a vice-liderança. Mas o São José tem dois jogos a mais que a maioria dos times, todos esses times aqui, ó, que estão com nove pontos e cinco jogos, essas equipes vão passar o São José, porque mesmo se elas perderem, elas vão somar mais dois pontos. Somando mais dois pontos, já vão pra onze. Aqui embaixo, vai pra dez também, que é o time do Ituano. No confronto direto, o Ituano leva vantagem com o São José. O São José deve cair, pelo menos, pra quinta posição, quando terminar. Só lembrando que esse Campeonato Paulista de Basquetebol, os quatro primeiros ficam, na próxima fase, os quatro primeiros ficam no grupo A, do quinto ao oitavo lugar, ficam no grupo B. Aí, dentro dos seus grupos, eles vão jogar apenas uma vez contra cada time, ou seja, três vezes, e aí os dois primeiros desse primeiro grupo aqui já avançam direto pra semifinais. O terceiro e o quarto lugar do grupo A vai enfrentar o primeiro e o segundo do grupo B, fazendo uma espécie de quartas de final, pra depois encontrar nas semifinais os dois primeiros, tá certo? É um campeonato meio louco, um campeonato meio diferente, mas é o que tem o Campeonato de Basquete Feminino, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos pro primeiro intervalo do dia, aquele um minutinho que você sabe que dura 30 segundos, é pai e bola, já já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte, olha só, agora uma história bem bacana, mas que, na verdade, não começou tão bacana assim. Uma menina que hoje tem 13 anos é lutadora de Muay Thai, e ela só se tornou lutadora porque o seu pai começou a ensinar defesa pessoal a ela pra se defender dos chamados valentões. E o que seria apenas uma forma, até mesmo, pra manter aí a sua integridade física, hoje se tornou o esporte praticado por ela, com resultados dentro dos ringues e tatames, resultados muito bons. O Brunão e o cinegrafista Fábio Negrão vão contar a história da jovem lutadora Marcela Honório. Solta, Matheus! Quem vê a Marcela, de apenas 13 anos de idade, pode não acreditar, mas ela é multicampeã de um esporte pouco convencional para a maior parte do público, o Muay Thai. E o início dela nos ringues aconteceu de uma maneira despretensiosa, incentivada pelo pai para se defender do bullying que sofria na escola. Foi porque tinha as meninas que implicavam comigo, e elas, pelo menos, a bater, e teve um conflito na escola que elas me bateram. E aí eu não sabia lidar, e eu tinha medo de falar pro meu pai. Aí teve um dia que eu cheguei em casa, que eu tava com uma marca vermelha na minha cabeça, que aí ele entendeu o que eu tava apanhando na escola. E aí eu fui treinar, né? E aí eu não quis mais parar. E aí a gente falou, vamos treinar um pouquinho aí, aprender um pouco aí da arte marcial, do esporte, pra você, se precisar, no caso, saber aí se defender. E hoje ela tá aí, brilhando aí, fazendo suas lutas, e cada vez mais conquistando seus objetivos. E nesses últimos cinco anos, foram vários títulos, medalhas, e até mesmo esse cinturão de destaque. Até o momento, foram 15 lutas na carreira, com 14 vitórias, e apenas uma derrota. Resultado de uma rotina dura de treinamentos. Treinamentos que acontecem em família, porque além do pai da Marcela, a mãe e a tia também praticam o esporte na mesma academia. É legal, né? Porque, tipo, quando a gente vai na casa dela, a gente tá conversando de Muay Thai, tá junto é Muay Thai, tá lanchando é Muay Thai, tá em um lugar é Muay Thai. Mas a Marcela não manda bem apenas os ringues de Muay Thai. Aqui nos tatames, ela também se destaca com o kimono do jiu-jitsu, modalidade em que ela empilha medalhas. Entre as várias medalhas que ela conquistou também no jiu-jitsu, a mais importante para ela é essa, a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro Kids, disputado em São Paulo. Era um campeonato que eu sempre queria ir. Eu consegui a medalha de terceiro lugar. Queria ter conseguido a primeira, mas não foi o... não deu. Mas no próximo ano eu consigo a primeira, eu tenho certeza. E todas essas conquistas, tanto no Muay Thai quanto no jiu-jitsu, fazem com que os treinamentos sejam mais focados na Marcela, para que o talento dela seja lapidado. Tem esse grupinho que a gente seleciona um pouco mais, que na hora do treino a gente pega mais no pé. E a Marcela é um desses, né? Desse meio. Ela, na vitória ou na derrota, ela é sempre a mesma pessoa, uma pessoa muito humilde, uma criança, né? Que ainda vai crescer muito. E eu tenho certeza que vai dar muita alegria para a gente por isso. Com destaque no Muay Thai e no jiu-jitsu, o sonho da Marcela é ir além. No futuro, ela quer mesmo é combinar as duas artes marciais e representar São José dos Campos em eventos de MMA. Eu estou fazendo o jiu-jitsu com a intenção de, mais para frente, fazer o MMA. Saindo daqui, eu sempre vou representar São José dos Campos. Quando a gente é treinador, né? Se preparando aí para o que vai vir pela frente aí, então é só esforço mesmo, com certeza vai dar certo. Então, ela está preparada para isso aí. Muito bacana a história da Marcela. Agora, Brunão, triste por um lado, ela tem que começar a lutar, praticar aí a defesa pessoal, que acabou se tornando Muay Thai e jiu-jitsu por conta de bullying, os valentões em cima dela. E, no entanto, muito bom. Acabamos descobrindo aí uma joia rara que provavelmente vai brilhar muito aí dentro dos tatames, dentro dos rings. Só deixando claro que ela nunca bateu nenhum amiguinho. Só conseguiu a arte marcial para ela tentar se desvencilhar e não apanhar. Bem lembrado. Mas, muito bacana, né? Que ela conseguiu aí ver desse problema que ela tinha uma oportunidade para poder fazer um esporte, né? É um esporte que pode ser considerado por muitos violentos, mas é um esporte ainda assim. E, conheceu o jiu-jitsu, já agregou outra arte marcial junto com o que ela estava aprendendo. Enfim, mais para frente, ela deve agregar uma outra arte marcial ainda, o wrestling, talvez. Então, é muito bacana de um problema. Ela tirou desse problema a oportunidade de seguir no esporte e está fazendo carreira e vencendo, né? O cartel dela, 14 lutas, uma derrota só. Então, que consiga mais lutas e mais vitórias. E ela não tem adversária menina da idade dela, né? Exatamente. Ela enfrenta ou as mais velhas ou da mesma idade, porém mais pesadas. Ela tem 43 quilos. Ela já enfrentou com meninos de 50, um pouquinho de 53 quilos, né? Ou seja, mais pesadas do que ela. Que, inclusive, dá muita diferença em termos de luta, né? Realmente, dá mais... Para ela, que é mais franzininha, realmente faz diferença. Você falou da violência da... Para muitos, é violento o esporte. Lembrando que esses esportes de luta são todos cheios de regras e ninguém, teoricamente, ultrapassa os limites do que o esporte permite, né? Então... Em menores de idade, assim, o Maitá, eles têm caneleira, têm luva, proteção. Então, assim, não é no seco, né? Não é o pé e tal. Mas eles têm a caneleira, proteção. Então, tudo se sangrou um pouquinho, parou. Então, tem todas essas regras. É, não é briga de rua, não. O negócio é tudo certinho e tal. Para deixar claro aí, parabéns ao Paizão, para a família, que luta junto aí. Muito bacana. E sucesso para a Marcela. Sem dúvida alguma, vai aparecer mais vezes aqui dentro do nosso Hora do Esporte. Está certo? Bruno, olha só. Na última quarta-feira, foi realizado o Conselho Técnico do Paulistão da Série A2 2024, que definiu aí as diretrizes do torneio de acesso ao Paulistão em 2025. Os representantes do São José Esporte Clube foram o gestor da SAF do São José, o Bruno Casarini, e o diretor de futebol, o Edmar Costa. Como já era esperado, a fórmula de disputa foi mantida a mesma desde o outro ano. Ou seja, são 16 clubes que jogam entre si na fase de classificação em turno único. Os oito primeiros avançam para a fase de mata-mata com os jogos de ida e volta nas quartas de final, semifinal e final, com os times de melhor campanha fazendo o jogo decisivo na sua casa. E havendo igualdade na soma dos placares, decisão por pênaltis. Bruno, a competição terá VAR em todas as fases do mata-mata. Bruno. Vamos segurando na mão de Deus a Série A2. E é uma pena que o Camargo termine em 60 dias. Então, quem não se classificar dos oito, do nono até o último colocado, acabou o campeonato para muitos clubes, acabou o ano. Acho que a Federação Paulista ainda precisa achar um jeito de encaixar esse tipo de campeonato, o estadual, para além desses 60 dias. Porque 60 dias é muito pouco. Começa em janeiro, termina em março, é muito pouco para esses times que ficam fora da primeira fase. Para quem vai até as quartas de final, ainda tem um respirinho, mas também não vai até muito. No máximo, maio. Então, tem que arranjar um jeito de esticar um pouquinho esse campeonato. Previsão de início para o Campeonato Paulista da Série A2, 17 de janeiro. Ou seja, pauleira. Vai começar com a Copa São Paulo rolando e tendo jogo. A Copa São Paulo rolando, que encerra todo o... 25 de janeiro. Tradicionalmente, 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. Já vai começar com o Campeonato Paulista da Série A2 rolando aí. Vai ser interessante isso daí. Ah, é verdade. A Bete lembrou para a gente. Tem a tabela aqui. Mostra aí os clubes que vão participar desta Série A2 deste ano. E o último pitaco no ano passado tinha a Ponte Preta e o Novo Horizontino, que eram os favoritos. Esse ano não está tão mais fácil, porque tem a Ferroviária, que subiu da C para a B no Brasileiro, e tem o São Bento de Sorocaba também, que sempre vem forte. Vários times de tradição. 15 de Piracicaba, Juventus, o Taubaté. Fora esses, né? É. O Taubaté, que é o adversário direto do São José. Comercial de Verão Preto. O Oeste, que sempre vem com uma graninha. Que é um time de tradição. Então, realmente, vai ser uma Série A2 muito disputada. São José que abre o olho aí, porque vai ser pauleira. Mas o São José, como o Brunão já vem falando, entra como um dos favoritos aí também na Série A2. Todo mundo de olho no São José devido à campanha que fez esse ano. Tá certo? Vamos fazer o seguinte. Último intervalo do dia. 30 segundinhos. A gente está de volta. Tem futsal em destaque para você. E também tem uma notícia muito bacana. Vai ter Mundial de Futsal dos Surdos aqui em São José. Eu conto para você já, já. Não sai daí. Muito bem, de volta com o Hora do Esporte. Olha só, na última quarta-feira, a gente falou aqui sobre a convocação do Ala Joãozinho do São José Futsal para a Seleção Brasileira de Futsal, obviamente, Sub-23, que vai disputar a Liga Evolution de Futsal, Zona Norte 2023, além da disputa da final da Liga Sul-Americana de Futsal 2019, que foi adiado aí por conta da pandemia. O nosso repórter, o Paulo Ricardo, ao lado do Sempre Alegre, o cinegrafista José Sobral, eles foram conversar com o Joãozinho e você confere agora. Diz aí, Paulito, boa tarde. Olá, Vieira. Bruno Cachilho e todos os amigos ligados no Hora do Esporte. Tem notícia boa para o esporte da cidade. O Ala Joãozinho do São José Futsal foi convocado para representar a Seleção Brasileira. E ele vai disputar duas competições da Comembol. A primeira é a Liga Sud-Americana, que foi uma final de 2019, que não aconteceu por conta da pandemia e vai rolar agora, no dia 6 de novembro, em Foz do Iguaçu, lá no Paraná. E depois, ele já permanece com a seleção para poder também disputar a Liga Evolution de Futsal, que vai ser entre os dias 8 e 12 de novembro. E, claro, nada melhor que o Joãozinho para poder trazer como que foi essa expectativa de ter recebido a notícia, né? Uma boa tarde. E aí, como é que ficou o coração? Boa tarde. Cara, muito feliz, né? Na hora, eu acho que tomei até um susto. Não estava esperando. Foi até aqui no treino de manhã. A gente estava conversando. conversando, aí do nada o firma virou para mim, falou parabéns, você foi convocado. Tomei um susto, mas muito feliz, né? Ter essa oportunidade de representar a seleção é sempre muito bom. E você já vai representar a seleção em uma disputa de título, né? Podendo ser campeão, como que é para você também? Ah, é muito bom, né? Ir para a seleção, ainda mais voltar com o título, é muito importante. E o cara é muito feliz. E agora, falando até mesmo em continuidade na seleção brasileira também, se você for lá, fizer um bom trabalho, você espera ter essa sequência também? Ah, com certeza, né? Acho que o objetivo de todo atleta é sempre estar representando a seleção. E se Deus quiser, poder fazer bons campeonatos para continuar por lá. E falando justamente sobre o trabalho que você desenvolve aqui no São José, você é um dos protagonistas do time nessa temporada, né? Fazendo bastante gols, assistências. Isso daí também é positivo para você? É, participação em gols é sempre muito importante, né? Eu fico muito feliz em poder ajudar a equipe e sair com as vitórias e ter um bom desempenho. Parabéns novamente pela convocação. Então, Vieira Júnior, isso aí, né? Um atleta representando São José dos Campos na seleção brasileira. A gente deseja toda sorte. Devolvo para você aí no estúdio. Um forte abraço. Ô, Brunão, impressão minha ou o Paulo está mais feliz que o Joãozinho? Realmente parece que o Joãozinho falou que estava assustado. Acho que ele continua assustado. Ele não caiu a ficha do Joãozinho. Corre, Joãozinho! Mas parabéns para o Joãozinho aí. Vai representar o Brasil na competição sul-americana e não sul-americana. Enfim, mas parabéns para ele e que venham outras convocações aí para o Joãozinho. O Paulo gastando o portunhol dele. Mas o Paulo estava felizão ali conversando com o Joãozinho. O Joãozinho é um cara mais contido mesmo. Mas, tecnicamente, ele está jogando demais, não está, Bruno? Está comendo a bola. É praticamente o líder. Alguns jogos ele jogou como capitão, né? Enfim, é um dos líderes desse time do São José, né? E, tecnicamente, como você falou, ele está muito bem, né? Está voando mesmo. Camisa 10 clássico aí, né? Que a gente conhece de habilidade. Enfim, define bem. Então, mais do que merecido essa convocação. O lançamento que ele deu para o Vandinho, acho que no segundo gol do Vandinho, no último jogo da rodada aí da Liga Paulista, foi qualquer coisa. Ele recebeu, o Vandinho, né? Tocou para ele, ele recebeu, viu o Vandinho passando por trás da zaga. Lançamento longo e o Vandinho acabou fazendo gol. Espetacular, realmente. Merecedor aí o nosso Joãozinho. Mas acorda, Joãozinho, vai! Com vontade, Joãozinho. Brincadeira, Joãozinho. Sucesso para você aí na seleção, que você brilhe muito na seleção brasileira aí, sub-23 e quem sabe já belisca aí uma vaga na seleção principal, tá certo? Bruno, para a gente encerrar a hora do esporte de hoje e encerrar com uma notícia bacana. São José dos Campos vai sediar a quinta edição do Campeonato Mundial de Futsal de Surdos entre os dias 9 e 18 de novembro. O evento é realizado aí pela Confederação Brasileira de Desportos de Surdos, com o apoio da Prefeitura de São José dos Campos. A competição reunirá mais de 700 surdo-atletas e membros de comissões de 17 países divididos em 22 equipes. Sete na categoria feminino e 15 na masculina. A seleção brasileira masculina e feminina, você está vendo aí, são essas aí, já foram convocadas, você está vendo aí na tela. A abertura oficial do torneio será no dia 9 de novembro, às 5 da tarde, no Complexo do Teatrão, lá na Vila Industrial. Na sequência, a seleção brasileira feminina entra em quadra para enfrentar a Argentina. Já a seleção brasileira masculina fará a sua estreia contra a Trinidad e Tobago, no dia 10 de novembro, às 8 horas da manhã, também no Teatrão. O encerramento do Mundial será no dia 18, com a final masculina, a partir das 5 da tarde, na Farmaconde Arena. Além do Teatrão e da Arena, outros ginásios municipais receberão a competição, como o Poliesportivo do Altos de Santana e também o Tênis Clube. Em 2021, Brunão, São José, você fez uma matéria, inclusive, sobre isso, sediou a terceira edição da Surdo Olimpíada Nacional, evento que reuniu mais de 740 atletas surdos e membros de comissões técnicas. E curioso, entre os vários esportes, não tinha futsal, Brunão. Pois é, e aí, duas coisas. Uma que você falou da matéria, eu ia até complementar isso, que São José, mais uma vez, recebendo um evento desse esporte, recebendo esse evento que acolhe realmente os atletas que são surdos, teve a Surdo Olimpíada e agora esse Campeonato Mundial, essa Copa do Mundo de futsal. Eu não sabia que existia essa Copa do Mundo de... A gente sabe que tem o futebol de sete, que é de cegos, e aí agora a gente sabe também que tem o futsal para surdos, muito bacana, e boa sorte para as meninas e para os meninos, o time masculino e feminino, que vão disputar aí. Tragam a medalha, que a gente vai noticiar aqui. Boa sorte para todo mundo. Pois é, e as seleções já foram escaladas, como a gente viu aqui, e o nosso time aqui de intérpretes de livros também serão escalados. Já foi escalado, Luizão, para trabalhar lá? Vai lá? Vai trabalhar? Ainda não? Ainda não? Com certeza o Luizão, com a categoria que tem a Mayra, a Tamires e também a Ana, com certeza serão escalados para trabalhar, para ajudar aí os ouvintes, os intérpretes, para ajudar até as arbitragens da competição, e também o pessoal que está por lá, com certeza eles estarão lá, porque fazem um trabalho sensacional. Brunão, vamos embora? Vamos embora. Então tá bom. Ótimo final de semana para você, obrigado mais uma vez pela sua companhia, segunda estaremos de volta. Segunda estaremos aqui, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, foi um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte, e até segunda-feira, tchau, e é isso. É isso, então tá bom. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, você fica agora com a programação da TV Câmara. Luizão, esqueci de você não, aquele abraço, aquele soquinho maravilhoso, aê Luizão, grande abraço para você, o Luizão, sempre abrilhantando e levando a informação para a comunidade surda que gosta do esporte de São José. Com esse toquinho do Luizão aqui, meu e do Luizão, coloco um ponto final na Hora do Esporte de hoje, eu, Luizão, Brunão e grande equipe, a gente volta segunda-feira, que vem a parte, grande abraço, até lá, tchau, tchau.